É um caminho fácil, é um caminho popular com as pessoas, é fácil tomar o caminho onde todos podem dar uns tapinhas nas suas costas e dizer que você é um bom companheiro e este é fulano de tal, beltrano, e o mundo olha para você, é fácil de andar pelo caminho popular, mas quando você tem que fazer algo diferente, quando você tem que assumir a sua convicção do que você sabe ser a verdade, é aí que está a parte difícil, é aí que vem a dificuldade, aí mesmo, sim. E assim verificamos que temos muitos caminhos fáceis de seguir, navios indo para a tarde, pois é fácil, as não responsabilidades simplesmente vai deslizando, tudo corre a seu favor, todos gostam de você, de todos, você é um, ninguém discorda de você, você não discorda de ninguém, agora, isso é como pano de lavar louça, isso mesmo, sim, sem firmeza, sem consistência, agora, qualquer um, não me importa quem você seja, e qual seja a sua posição quanto a certos assuntos, na realidade, gente que pensa decentemente, eu considerar a mais de você é se firmar na sua convicção do que é certo, isso mesmo, não importa, tome uma mulher, ela pode nem ser muito atraente, que seja o que ela for, mas deixe essa mulher firmar-se nos princípios da feminidade, deixe-a colocar-se como uma dama, e se um homem tem um bocadinho de homem nele, ele a apoiará, absolutamente, nós apreciamos uma coisa que alguém tenha que, creia ser a verdade, seja de posição quanto aquilo que acham ser certo, como são sem personalidade, é assim que muitos cristãos são hoje, são tão brandos e tudo mais, a ponto de pensarem, que tudo que tem de fazer é unir-se a uma igreja, ir a algum lugar, colocar seu nome no livro, ou fazer uma coisinha, pular para lá e para cá, gritar, ou algo assim, chamar isso de cristianismo, cristianismo é uma vida diária, áspera, vivendo para Deus neste mundo presente, é um constante queimar do fogo, e amor de Deus no coração, incendeia você e o coloca lá com as pessoas, e a conseguir que se convertam a Cristo, responsabilidade, mas é fácil seguir o caminho que o mundo segue, é fácil de descer a correnteza, vá lá e coloque-se no rio, com seu barco, pegue seus remos e comece a remar contra a corrente, você não ganha muito tempo e é difícil de seguir, mas você solte os remos uma vez, e observe como você passa as árvores rapidamente descendo, mas veja para onde você está seguindo, quando as coisas estão flutuando facilmente, lembre-se, você está seguindo em direção a uma grande catarata lá embaixo, de algum tipo, você está seguindo em direção a cachoeira, e não demorará muito para você cair naquela cachoeira, só flutuando com o mundo fácil, do jeito que ele segue, você não vai querer isso, não senhor, mas você deve aceitar a sua responsabilidade, agora você crê nela, e você tem a, você acha que ela é a verdade, e a responsabilidade que Deus nos deu neste dia, de trazer esta mensagem, bem, e a medida que envelheço, e sei que meus dias estão se tornando curtos, eu sinto ainda mais responsabilidade do que em qualquer ocasião, prosseguindo firmes, devemos fazer isso, devemos nos aplicar a isso, todo lugar que vamos, e contar a mensagem, e contar para as pessoas que Jesus Cristo vem, que Ele é Deus e que Ele logo vem, não tem uma esperança que reste no mundo, a não ser a vinda do Senhor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto